O mundo é mais bonito da ponte pra cá Só os faixas de Niterói e São Gonça Abraça! Deixa eles falar que nós é cheio de marra Deixa falar que nós é cheio de bronca Da ponte pra cá nós tamo dando aula Niterói, é Niterói, São Gonça, São Gonça Deixa eles falar que nós é cheio de marra Deixa falar que nós é cheio de bronca Da ponte pra cá nós tamo dando aula Niterói, é Niterói, São Gonça, São Gonça Niterói, é Niterói, São Gonça, São Gonça Morelha é um balão na outra mão lança E se vai usar é longe das crianças Água demais, mata a planta Niterói, é Niterói, São Gonça, São Gonça Caio no labirinto fica até bolado Somega a operação pra trinta em São Gonçalo Bonde do Inguice é o faixa, é o bravo Bonde do Inguice aqui de São Gonçalo Deixa eles falar que nós é cheio de marra Deixa falar que nós é cheio de bronca Da ponte pra cá nós tamo dando aula Niterói, é Niterói, São Gonça, São Gonça Deixa eles falar que nós é cheio de marra Deixa falar que nós é cheio de bronca Da ponte pra cá nós tamo dando aula Niterói, é Niterói, São Gonça, São Gonça Niterói, é Niterói, São Gonça, São Gonça E não precisa de pedigree que já nasceu de raça É os faixa preta de São Gonçalo e Niterói Os bravos, eita Orelha é um balão, na outra mão lança E se vai usar é longe das criança Água demais, mata a planta Niterói, é Niterói, São Gonça, São Gonça Caiu no labirinto, fica até bolado Só mega operação pra tinta em São Gonçalo Onde do Inguiça é o faixa, é os bravos Onde do Inguiça aqui de São Gonçalo Deixa eles falar que nós é cheio de marra Deixa falar que nós é cheio de bronca Da ponte pra cá nós tamo dando aula Niterói, é Niterói, São Gonça, São Gonça Deixa eles falar que nós é cheio de marra Deixa falar que nós é cheio de bronca Da ponte pra cá nós tamo dando aula Niterói, é Niterói, São Gonça, São Gonça Niterói, é Niterói, São Gonça, São Gonça E não precisa de pedigree que já nasceu de raça É os faixa preta de São Gonçalo e Niterói Os bravos, eita